O empate do Cruzeiro em casa com o Londrina em 2x2 deixou o time mineiro novamente muito próximo de voltar à zona de rebaixamento para a terceira divisão do futebol brasileiro. O Cruzeiro estava perdendo por 2x1, conseguiu empatar, no momento está atrás da equipe paranaense, Londrina fica à frente do Cruzeiro. E o mais incrível, com 13 pontos ganhos em 15 rodadas, o Cruzeiro tem campanha praticamente idêntica à da temporada passada, sendo que em 2020 o time teve 6 pontos retirados por conta de dívidas com outros clubes por aquisições de jogadores que foram parar na FIFA e a punição fez com que o resultado de campo aparecesse na tabela de classificação com meia dúzia de pontos descontados. Portanto, a essa altura do campeonato passado o Cruzeiro havia feito 18 pontos e aparecia com apenas 12 devido a essa punição. Dessa vez, um ano depois, o Cruzeiro tem 13 pontos. Já mandou um técnico embora e agora sai o Mozart. Oficialmente é a versão de que ele pediu demissão, mas enfim, pouco importa. Até importa, porque o Cruzeiro para contratar um novo técnico ele não pode demitir os seus treinadores. Já tem aí um embrólio envolvendo o Felipe Conceição, o Tigrão, que saiu anteriormente e que teria pedido demissão ou foi demitido. O técnico fala que foi demitido. Já é um rolo danado. Ou seja, o Cruzeiro, até para contratar um outro técnico, está envolvido numa situação delicada. E você vai ver aí o que o site do Londrina publicou logo após a partida. Sem querer aqui diminuir a importância do clube paranaense, mas é claro que o Cruzeiro, enfrentando o Londrina em casa, em outros tempos, o Londrina acharia excelente empatar com o Cruzeiro. Dessa vez, não. O título lamenta o empate. Por quê? Porque dava para ganhar. E o Londrina estava à frente do placar, acabou sofrendo o empate. E depois veio a saída do técnico Moza com nove jogos sem vitória. Ninguém mais respeita o Cruzeiro. Ninguém mais. Na segunda divisão, os times menores, times até com uma trajetória muito mais de Série C ou Série D, já enfrentam o Cruzeiro em qualquer lugar. Em Belo Horizonte ou jogando em casa, sem cerimônia. Por quê? Porque percebem que o clube está muito fragilizado. Isso começa lá fora e vai parar dentro do campo. E nesse momento é sempre importante lembrar a postura dos torcedores que perseguiram jornalistas, que ofenderam, que subiram hashtag em rede social com ofensas graves contra jornalistas e veículos de comunicação que estavam alertando para os problemas que já se avizinhavam, que já estavam desenhados. Era tudo muito claro. Bastava prestar um pouco mais de atenção nos movimentos que aconteciam no clube mineiro. E o resultado está aí. Além da humilhação de ficar duas temporadas seguidas na Série B, no ano passado, na temporada passada, 2020, ainda havia essa desculpa. Ah, perdeu seus pontos no Tapetão e tal. Dessa vez nem isso. A luta do Cruzeiro é para não cair para a terceira divisão. É isso mesmo. E aí alguém vai lembrar, mas o Fluminense caiu também nos anos 90. Mas era outra situação. Não era um campeonato de pontos corridos. O Fluminense chegou numa última rodada de uma fase de classificação que ele poderia avançar, permanecer na Série B ou ser rebaixado. E uma combinação rebaixou a equipe do Fluminense. É claro que foi um vexame, evidente, foi um grande vexame. Mas dessa vez não. É um torneio de regularidade em que o objetivo mínimo é você ficar entre os quatro para voltar à primeira divisão. E esse sonho, hoje podemos chamar assim, está muito distante. O Cruzeiro não dá o menor sinal de que possa reagir e se aproximar dos quatro primeiros colocados do Campeonato Brasileiro da Série B. E, ao contrário, está novamente próximo da Série C. E, ao final dessa rodada, dependendo dos resultados das equipes que têm 14 jogos e estão abaixo dele no momento, poderá novamente mergulhar no chamado Z4 da segunda divisão. Ou seja, poderá voltar à posição que estava na temporada passada com seis pontos descontados, que era um dos ocupantes das quatro piores colocações na segunda divisão, ou seja, na zona de rebaixamento para a Série C. Então, vale a pena sempre lembrar isso, porque você que torce por outro grande clube brasileiro e que, eventualmente, gasta mais do que a recada e é mal gerido, quando, na imprensa, alguém alertar para os problemas que se avizinham antes de xingar o jornalista e o veículo de comunicação, lembre-se do Cruzeiro. É o pior exemplo possível, mas ainda serve para alertar e abrir os olhos de muitos torcedores que, até hoje, se iludem com má gestão e permitem que homens incompetentes ou sei lá mais o quê, coloquem um clube tão grande nessa situação. Para esses torcedores que tanto atacaram os jornalistas e os veículos que apenas faziam o seu papel, lá em 2018 especialmente, esse castigo é bem merecido. Para os outros que não participaram daquele linchamento virtual covarde, sódido, só resta lamentar, porque realmente vai ser muito difícil, vai demorar muito para o Cruzeiro voltar a ser aquilo que era. Saudações.